...grande batalhador pelas causas dos fracos e oprimidos do seu Estado e do Brasil, do Maranhão. Com a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu venho a essa tribuna, mais uma vez, para benizar a OAB, Ódios Advogados do Brasil, que através de uma ação direta de inconstitucionalidade provocou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo, já com quatro votos, está decidindo pela proibição de contribuição de empresas a partidos e a candidatos no período eleitoral. Essa medida, se for concretizada ainda este ano, ela vai ajudar na moralização do processo eleitoral, vai dar mais equilíbrio nas disputas, vai tornar as disputas eleitorais menos injustas. E não há que se reclamar aqui de que o poder judiciário está interferindo no poder legislativo. Quando o Supremo toma atitudes, decide, como está decidindo, nessa questão da contribuição de empresas, de pessoas jurídicas, no processo eleitoral, é por omissão do Congresso Nacional. Eu, nesses sete anos, já vi aqui três tentativas de se fazer uma reforma política e todas essas tentativas são derrotadas. A última foi um relatório belíssimo do deputado Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que se debruçou sobre a matéria durante dois anos, mas nós não conseguimos avançar. Portanto, a decisão que o Supremo vier tomar de proibir que empresas contribuam para a campanha eleitoral é uma decisão mais do que justa, equilibrada e que vai fazer com que o processo eleitoral seja menos desigual como tem sido até agora. Eu já disputei, nesses 33 anos que eu passei no PT, eu disputei três eleições e eu nunca recebi um tostão de empresas. Me elegi duas vezes deputado estadual, fui vice-prefeito do saudoso Jackson Lago, em São Luís, me elegi três vezes deputado federal e nunca recebi um tostão de empresas. A última campanha, deputado Chirac, em 2010, eu andei 480 quilômetros a pé, em 82 municípios, puxando um carro pelo gogó, com um boneco que, infelizmente, agora proibiram. Meu único instrumento de campanha é um boneco mais bonito do que eu. Está proibido que eu tinha esse boneco que fazia eu andar nas caminhadas. Portanto, acho justo. Aqueles que estão reclamando a possível decisão do Supremo, aqueles que estão reclamando, é porque se sustentam nas contribuições de empresas e é por isso que o povo pobre deste país não tem vez aqui nesse parlamento. É por isso que índios, que negros, quilombolas, ciganos, o segmento mais pobre não tem vez nesse parlamento, porque a maioria se elege prometendo tudo de bom para o mais pobre, são financiados por empresas e, quando exerce o mandato, exerce o mandato para os poderosos. Portanto, eu espero que amanhã o Supremo confirme o fim de contribuições de empresas para as campanhas eleitorais. Eu quero ver todo mundo fazendo campanha a pé, no chinelo, que aí eu quero ver um parlamento mais equilibrado em nosso país. Obrigado, Sr. Presidente.